E Gramado recebeu, então, 110 doses da Coronavac para reforço. Isso é um alívio para 110 gramadenses que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan. E estavam, assim, até na incerteza quanto à aplicação do reforço. A Secretaria da Saúde de Gramado, então, recebeu essa complementação da 18ª remessa da vacina contra a Covid-19. Butantan pretende entregar ainda novas doses ao Plano Nacional de Imunização nos próximos dias. Para evitar, assim, filas e aglomerações, a Secretaria da Saúde fará contato com o público-alvo conforme a data, assim, da aplicação da primeira dose. Segundo a Vigilância em Saúde, Gramado possui um déficit de 584 doses da Coronavac. A recomendação é tomar a segunda dose mesmo após os 28 dias da primeira aplicação. Não é preciso reiniciar, assim, o esquema. Ou seja, começar do zero e tomar de novo a primeira dose de outra marca, por exemplo, explicou o Secretário da Saúde, Jefferson Mosquen. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto